Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer unha efeito mármore. Foi um pedido de uma das inscritas, então eu trouxe o passo a passo aqui para o canal. Lembrando que os materiais utilizados estarão na descrição do vídeo. Então já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá! Então meninas, aqui eu já estou com a unha dela preparada, já fiz o alongamento nela de fibra de vidro. Ó, tá certinho, pra curvatura. Cheguei até o alongamento técnico, já finalizei com o primer sem aço na cutícula. Agora a gente pode vir esmaltando a unha dela. Eu vou usar esse esmalte branco da DZ, vou pegar um pouquinho assim, não muito pra não escorrer, e vou passar primeiro na ponta, depositando o excesso, e depois vou chegando bem próximo da cutícula. Sem encostar. Quanto menos você encostar, melhor, porque assim depois... Quanto menos você não vai ter trabalho pra ficar tirando o borrado. Então agora a gente vai pegar um pincelzinho assim, mais fininho, e vai vir passando o esmalte onde faltou. Como esse pincel é bem fininho, então ele ajuda bastante nessa parte. Assim a gente consegue arrumar bem os cantinhos. Pronto, pra gente ter certeza que não ficou o esmalte aqui encostado, a gente passa o palitinho. Antes de levar pra cabine. Porque se encostar e a gente levar pra cabine mesmo assim, depois a gente não consegue tirar. Agora eu vou levar pra cabine pra secar por 30 segundos. Pronto, saiu da cabine, a gente vai passar uma segunda camada agora. Com o esmalte ainda molhado, vou pegar um potinho. Vou pingar a cor que eu quero fazer o meu efeito mármore. No caso eu vou usar o preto. Vou vir com o pincel bem fininho. Assim, ó. E vou molhar aqui. Só um pouquinho mesmo. Lembrando que a segunda camada ainda tá molhada. E você vai fazer a decoração que... Que você... Preferir. Feito isso, agora a gente vem com o pincel. Vem com o esmalte branco novamente. E vai passar no meio do preto. Bem de leve. Agora, pra ficar o efeito mármore mesmo, eu vou pegar um potinho. Coloquei álcool 70 aqui. Vou molhar o pincel com álcool 70. E vou vir pincelando em cima. Pra onde eu coloquei o esmalte. Cuidado pra não colocar muito pra não escorrer o álcool 70. E tá pegando? Coloquei álcool 70m. Tudo que eu per ощущi, sóсi. Ou seja, se é o... Alguma atau head ou смерde. Não vou vir com o mal. Então, eu vou abrir? Vai parar por baixo. E você vai trabalhando com o pincel até chegar na textura que você deseja. Tá vendo, ó, como ficou? Agora, se você quiser deixar um pouquinho mais decorado, você pode vir com um pouquinho de flipper. E colocar no cantinho. De onde você fez os traços. Agora, se você quiser deixar um pouquinho mais decorado. Prontinho. Tá vendo como ficou? Agora, a gente vai levar pra cabine pra terminar de curar esse esmalte aqui por dois minutos. Isso depende do esmalte gel que você tá usando. Mas, geralmente, vem especificado no rótulo do produto. Pronto. Saiu da cabine, já secou o top coat. Agora, a gente finaliza com um olhinho de cutícula. E tá prontinho o nosso efeito mármore. O que vocês acharam, meninas? Bem facinho de fazer, né? Você também pode usar a cor de esmalte que você quiser. E escolher um outro tipo de decoração, outras cores. Isso fica a seu critério. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Deixa o joinha para ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.